Oiê! O que vocês estão fazendo? Estamos investigando sobre objetos e lugares escorregadinhos. Por quê, Brisa? Oba! Posso investigar com vocês? É melhor não, Brisa. Isso é assunto pra... Profissionais. Ah, é? Eu posso transformar você em lupa, Zeca. Pra me ajudar a encontrar as pistas mais facilmente. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Você pode vir com a gente, sim. Agora sim nós vamos resolver esse mistério escorregadinho.